Ha! Legal, legal! Vai começar, hein? É assim, ó! Vem, vem! Nosso show já começou E quem não dança, segura a criança Nosso show já começou E quem não dança, segura a criança Essa aqui todo mundo dança E quem não dança, segura a criança Até o gordo balança a pança Quem não dança, segura a criança Dessa vez você vai dançar A dança do flanelinha que acabo de lançar Joga a mão pra frente e comece a rodar Bem devagarinho te ajuda a estacionar Dessa vez você vai dançar A dança do flanelinha que acabo de lançar Joga a mão pra frente e comece a rodar Bem devagarinho te ajuda a estacionar Vai pra frente e vem de ré Vem devagarinho que eu vou ver qual é que é Essa aqui todo mundo dança E quem não dança, segura a criança Até o gordo balança a pança Quem não dança, segura a criança Essa aqui todo mundo dança Quem não dança, segura a criança Até o gordo balança a pança Quem não dança, segura a criança Dessa vez você vai dançar A dança do flanelinha que acabo de lançar Joga a mão pra frente e comece a rodar Bem devagarinho te ajuda a estacionar Vai pra frente e vem de ré Vem devagarinho que eu vou ver qual é que é Vai pra frente e vem de ré Vem devagarinho que eu vou ver qual é que é Essa aqui todo mundo dança E quem não dança, segura a criança Segura a criança Segura a criança